Jogos de futebol pra celular, mano, exatamente, jogos com times brasileiros, modo carreira, multiplayer pra jogar contra os seus amigos e muito mais, tá mano? Hoje eu selecionei alguns jogos em 2024 que são legais demais, exatamente, mano, os melhores jogos que eu consegui testar aqui em 2024, obviamente tem muitos espalhados por aí e a gente vai encontrando e eu vou trazendo aqui pra vocês, porque eu sou o lendário DJ e trago muito jogo mobile insano, beleza? Então se você quiser conferir tudo e não perder nada, é muito simples, se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e ativa as notificações. Bora lá pra essa lista de jogos tops de futebol pra celular, beleza Tropinha? Uma recomendação muito top aqui pra vocês, meu irmão ele tava fazendo live com as três pessoas, tá ligado? Ele faz live normalmente jogando eFootball, ele joga muitos games lá de Playstation e tudo mais, só que ele tá trazendo bastante eFootball recentemente, mano e cês tá ligado que eFootball tem pra consoles, tem pra celular, é um dos melhores jogos, né? Ele tava fazendo live lá com as três pessoas, coitado, mano, eu olhei assim e falei, coitado, mano, vou pedir pros meus seguimores, meus inscritos darem uma força pra ele então se você tá assistindo esse vídeo aí de noite, no dia que eu tô soltando esse vídeo aqui, 8 da noite, ele tá em live jogando eFootball cola lá, fala vim pelo Jay e ele vai conversar com vocês, dá aquela moral, quem sabe jogar junto e tudo mais, beleza? Então cola lá pra jogar um eFootball com ele, pra curtir um conteúdo, ele traz eventos, ele joga lá com Vasco tentando chegar em primeiro lugar numa liga lá o negócio é doido, beleza? Dito isso, bora pra essa lista que tá incrível demais, o canal do meu irmão tá aí no comentário fixado e também na descrição corre lá, deixa o like, fala vim pelo Jay E bom, vamos lá finalmente começar essa lista, mano eu vou começar hoje com um jogo aqui que muita gente não curte tanto o estilo, mas eu achei bem daorinha esse aqui que é o Soccer Manager 2025 um jogo mais técnico, tá? que ele foi lançado recentemente, esse aqui acaba de sair, saiu realmente em 2025, pelo menos essa versão eu não lembro se já tinha outro Soccer Manager, tá mano? eu sei que tem o Top Eleven e muito mais mas esse aqui, minha tropinha, me chamou a atenção porque ele acabou de ser lançado fui dar uma olhada e realmente a gameplay é bem daora, é bem de boa é bem tranquila, tá? é um jogo tático ali, onde você precisa mexer no seu time mexer em formação, colocar seu time pra jogar, você consegue ver os melhores momentos naquela camerazinha de futebol mesmo, tá ligado? pelo que eu vi, você não consegue controlar o seu time se eu tiver errado, me corrijam, tá? mas é só mesmo pra você passar as técnicas ali você realmente vai ser o treinador, mano ele é um bom jogo, tá? porque você pode construir o seu time e ele tem jogadores licenciados, tá? então vai ter os jogadores oficiais aí com mais de 25 mil jogadores oficiais licenciados aí pela FifPro, fechou? você pode também gerenciar os seus clubes de futebol favoritos pra ter sucesso nacional e internacional ganhar muitas ligas tem mais de 90 ligas de todo mundo você também desenvolve o seu time ali fora e dentro de campo aprimorando as instalações do seu time melhorando as habilidades do técnico futebol e tudo mais, tá, mano? então esse jogo aqui é um jogo tático que foi lançado recentemente e eu gostaria de apresentar pra vocês e esse aqui, minha tropinha é o Pro League Soccer um joguinho até legal e bonitinho beleza, mano? exatamente que tem várias ligas aí inclusive uma liga brasileira exatamente, mano nesse jogo aqui tem liga brasileira pra você jogar, mano tem muitas outras, tá? ligas de clubes aí Inglaterra Espanha Itália Alemanha França Portugal Holanda Brasil Argentina México Estados Unidos Japão Coreia do Sul Indonésia olha onde que esses caras foram não é licenciado, tá? então, por exemplo vocês vão ver um Grêmio com o nome Grépio um Vasco com o nome Fiasco não, aí também não um Flamengo com o nome Faz Menos tá legal? mas eles são criativos demais e deixam a jogabilidade a jogabilidade não, né? isso não tem nada a ver com jogabilidade mas eles deixam o jogo ali imersivo legalzinho, tá? tem um modo normal pra você estar jogando e tem um modo carreira de time pra você levar o seu time ao topo ali na liga eu sei que lá tem a Série A do Brasil você iniciar na Série C e aí vai subindo tem a Série A pra desbloquear também então tem vários modos de jogo aqui é bem divertido porque ele tem um gráfico bonitinho, tá ligado? os bonecos são meio cartoon ali são uns desenhinhos, tá ligado? mas o gráfico do gramado do chão do estádio é tudo bonitinho é tudo muito bem feito com carinho, tá? então esse jogo aqui ele é interessante de se jogar e tem outro dele também que é focado mais em pênaltis falta focado mais em fazer gol que eu vou mostrar também e esse aqui minha tropa parece o mesmo jogo e praticamente é mesmo, tá? esse é o Pro Kick ele é a mesma coisa do outro só que aqui os desenvolvedores focaram em uns modos mais rápidos como por exemplo você disputar apenas uma partida de pênaltis ou somente uma cobrança de faltas tá ligado? exatamente esse jogo aqui é basicamente o mesmo com os mesmos times que eu te falei o Flamengo como faz menos tá ligado? é só um exemplo não é assim não mas bom aqui você também tem a carreira para crescer com o seu time ali e avançando também tem o Brasileirão ali mas aqui você vai entrar para competir em jogos mais rápidos pênalti, falta e também tem o modo que é só ataque tá ligado? o seu time vai para o ataque e o cara passa o controle para você aí depois é o outro time você defende depois você ataca você defende quem conseguir converter mais é o campeão é bem daorinha esse jogo eu gosto bastante dele o gráficozinho dele é uma parada estranha que é legal tá ligado? eu curto esses jogos assim os bonequinhos com a cabeçona eu gosto de uma cabeçona é bicha e Tropinha é o seguinte não tem jeito mano é impossível falar de jogos aí de 2022 2023 2024 2025 e não falar do FIFA né Tropinha EA Sports FC na verdade né mano porque é um jogo mano que existe desde muito tempo né e todo ano eles trazem atualização esse da gameplay ainda é o 24 beleza ainda é o primeiro EA Sports que foi lançado pra celular mas já já a gente já jogou beta a gente já testou e tá vindo também aí o 25 EA Sports 25 fechou Tropa então com certeza é um jogo que vai fazer muito sucesso assim como ele já faz que ele eu acho que é um dos maiores do mobile né tem ele e o eFootball que pra mim são os maiores do mobile aí tem também o Dream League que existe desde as antigas desde que eu me lembre de ter um celular Android eu lembro do Dream League tá ligado Tropinha é mano eu vim ter tarde tá ligado mas o EA Sports tá aqui beleza em breve tá chegando 25 também mano daqui a pouco tá aí porque a gente já conseguiu jogar beta tá legal mudou algumas coisinhas mudou um pouco de HUD ali o placar e tal mas ele tá sempre aí tá sempre aí e por falar nele no das antiga Dream League Soccer 2024 beleza Tropinha esse aqui também é um jogo que ele é licenciado pela FIFA Pro beleza então você vai ter os clubes oficiais ali os jogadores oficiais você vai ver um Mbappé um Vini Jr um Messi um Haaland CR7 todo mundo ali beleza mano porque o jogo ele é licenciado então tem muito conteúdo legal tem muitas ligas legais campeonatos legais e o modo online muito top também mano eu tenho um amigo que joga o Dream League até hoje ele tem um timão lá mano tem um time muito forte tá ligado então é um jogo muito amado aí o jogo é bem bonitinho a mecânica de gameplay é muito legal muito simples muito gostosinha toda vez que eu pego pra jogar ele eu jogo e é muito bom tá ligado funciona muito bem é um jogo muito muito querido então esse aqui é um dos jogos mais leves beleza entre esses três maiores aí eu acho que ele é um dos mais leves que tem ótimo pra você que não tem um celular tão potente pra jogar um eFootball da vida tá ligado e agora eu tô aqui pro meu modo carreira de jogador mano tô no Flamengo infelizmente aquele time que foi eliminado felizmente da Copa Libertadores eu entrei no Flamengo aqui porque é um time que vocês mais conhecem mano mas eu não gosto do Flamengo não todo respeito aos flamenguistas que é futebol cada um com seu time né tropinha mas bom Flamengo Flamengo vs Botafogo que jogão mano esse jogo aqui mano ele lembra aquele score hero das antigas só que com a mecânica de gameplay muito diferenciada e muito melhor tá tropinha porque nesse jogo aqui você tem sua própria carreira onde você começa com o seu objetivo você é contratado por um novo time você pode ir avançando até chegar em altos patamares como o Real Madrid da vida tá ligado e aqui mano esse jogo a mecânica de gameplay dele é muito boa porque não é só selecionar pra onde você quer chutar não mano você tem que selecionar pra onde você quer chutar você pode colocar um efeito na bola você seleciona em que local da bola você quer bater você quer bater de ladinho você quer bater mais embaixo mais em cima do outro lado tá ligado pra pegar um efeito nessa bola pra você dar um passe ali de trivela talvez pra você fazer um golaço de falta e quem sabe um escanteio ali gol olímpico tá ligado mano esse jogo aqui ele é muito legal porque dessa mecânica aí que você pode selecionar ali a rotatória da bola dando um efeito nela diferenciado tá ligado esse aqui minha tropa é um jogo que tá chegando com muito potencial pro mobile tá mano porque ele lembra bastante aí um EA tá ligado um Dream League ele lembra em questão de futebol né mano então eu acho que todos os jogos lembram um ao outro o único problema desse jogo aqui é que ele não é liberado pra ter os times oficiais os jogadores oficiais e mesmo assim ele tá com a nota muito boa na Play Store ele tá adaptando muita coisa ele tá colocando muita coisa mano tem como você colocar ali um suporte pra controle tá ligado jogo offline tem narração em várias línguas é um jogo muito top que tá tendo copo internacional com homens e mulheres exatamente os caras já implementaram as mulheres aqui nesse futebol então é um jogo que ele tem muito potencial só falta liberar lá todos os times porque a gente vai jogar por exemplo com o Manchester City é o Manchester azul tá ligado o Manchester United é o Manchester vermelho o Real Madrid é o Real Maria então isso aí fica um pouco estranho mas em questão de gameplay em questão de jogo mesmo esse aqui pode ser um dos melhores que tá tendo tá porque ele realmente tá muito bonzinho dá uma melhorada e uma caprichada vai ficar muito top e esse aqui é ótimo também pra você que tem um celular não tão potente mano ele tem ligas de clubes aí da Inglaterra da Espanha Itália e muito mais tá também tem aí as paradas do Brasil Argentina Colômbia México então tem também futebol da América nesse jogo beleza Tropinha é um jogo que tá legal ele tá num caminho bom mano ele tem mais de 150 seleções beleza e mais de mil clubes pra você escolher infelizmente não oficiais mas que tá legal tá e agora nós temos aqui o gigantesco mano que pra muita gente é o melhor jogo de futebol pra mim eu acho que ele também é o melhor em questão de gráficos jogabilidade tá ligado mas aí tem também lá o EA FC né Tropinha que ele é um jogo mais acessível então por isso que eu acho que eles são pau a pau tá ligado de lá é muito mais acessível do que esse aqui mas bom voltando a falar sobre o EA Futebol mano muito épico esse jogo bonito com vários clubes dá pra você jogar com times brasileiros meu irmão joga EA Futebol corre na live do meu irmão que nesse momento ele tá jogando beleza tá aí na descrição meu irmão joga EA Futebol com Vasco maluco tem Messi no Vasco agora ele botou o Verrete meu Deus do céu tá muito top então se você quiser conferir mais gameplay de EA Futebol corre aí no comentário fixado e na descrição e corre na live do meu irmão o nome do canal dele é Lozer Game beleza Tropinha qualquer coisa você só pesquisa aí Lozer Gaming que você vai tá encontrando beleza bom EA Futebol é um dos melhores jogos de celular mano e com certeza se você não joga ainda e tem um celular potente vale a pena vir pra esse aqui porque é o mesmo jogo que você joga no celular as pessoas do Playstation por exemplo do Xbox do PC também jogam então por isso que ele é tão bonito porque é o mesmo jogo que o pessoal tá jogando lá no Playstation tá ligado por isso que ele é tão top assim no celular também é bastante pesado então muita gente não consegue jogar por falta de compatibilidade mas fora isso um dos melhores esse foi o vídeo tá comenta aí jogos de futebol que vocês queriam ver aqui eu não gosto de trazer esses jogos aí que são mods e tal tá mano que você precisa baixar coisas que não é na PlaySport porque aí acaba que muita gente não consegue jogar muita gente não consegue instalar e aí fica um negócio chato beleza mas eles podem procurar aí tem muitos mods que o pessoal coloca todos os times brasileiros tem modo carreira e muito mais então vocês podem dar uma olhada qualquer coisa em breve eu posso trazer um vídeo mais focado nesses games assim beleza que não estão na PlayStory comenta aí se vocês querem ver Deus abençoe a vida de cada um de vocês tchau tchau falou e fui